E eu tenho o prazer de receber aqui em nossos estúdios os meninos dos Los Porongas. Olha o visual do Diogo Soares, minha gente. Como é que é que tu falou aí? Retornou das cinzas o véio do rio. Da antiga novela Pantanal da Rede Manchete, transmitida pela TV Gazeta em seus áureos tempos de Rede Manchete. O véio do rio voltou. Meu filho, como é que você tá? Esse é o véio Justino. É outro personagem. Mas veja bem, aqui nós temos uma criatura capilarmente bem nutrida. E a outra desprovida. Desprovida. É um deficiente capilar. Mas é charme, né? Paz, olha, antigamente até que ser careca não era lá muita coisa. Mas agora, né, bicho, o Ronaldinho, tem vários carecas famosos, né? O Zidane. E aí eu acho que careca agora já virou até charme. Ficou um charme, ficou um charme. Agora que tá igualzinho o véio do rio, tá, não tá? Por que que esse cara tem essas ondas, hein, Anzol? Me fala a verdade. Eu acho que o artista, ele tava falando ali que ele adora os artistas camaleônicos, né? Tipo o David Bowie, Caetano Veloso. Eu acho que ele é dessa escola aí, dessa linha aí. Maria Bethânia, né? Já chamaram ele de Maria Bethânia. Já chamaram? Já. Rapaz, Maria Bethânia, Jim Morrison, Raul Seixas. Mas o caba deixa uma barba dessa e o cabelo desse. Inri Cristo. Inri Cristo. Gente, que bacana. Pessoal, os porongas estão com uma turnê sensacional pela região norte. Já se exibiram em Belém no dia 29 de junho. No dia 30, o grupo se apresentou em Macapá com grande repercussão para um grande público. É uma turnê com patrocínio do Banco da Amazônia e uma turnê só para a Amazônia. Aí você pode se perguntar, mas poxa vida, o Banco da Amazônia podia botar os meninos para tocar lá fora e tudo para cada vez mais divulgar os porongas. Por que é só para a Amazônia, hein, Anzol? Não, o projeto inicial visava mesmo a região norte, né? E sempre foi um sonho da gente. Fazer uma turnê local. Engraçado, porque a gente mora em São Paulo há cinco anos e é engraçado a ideia que as pessoas do sudeste têm do norte. Primeiro é que as capitais são muito próximas de uma da outra, na cabeça deles, né? Então, tipo, Manaus, Boa Vista, Macapá, é tudo pertinho, como é São Paulo do Rio, São Paulo para Belo Horizonte. E a gente sabe que não é assim, né? Infelizmente, eu costumo dizer que a geografia conspira contra nós nortistas, né? Porque é muito difícil a gente sair daqui. E é mais fácil você sair daqui para São Paulo do que você ir para Manaus, que está teoricamente mais próximo, né? E a gente sempre teve esse sonho de fazer uma turnê na região de origem do Luas Porongas. Alguns estados nós já tínhamos tocado várias vezes, como Belém, o Pará, né? Tocamos em Belém, Boa Vista, Porto Velho já tocamos várias vezes. Mas algumas cidades como Manaus, Macapá, a gente nunca tinha tocado. E essa turnê nos proporcionou isso, assim. Tem sido uma experiência muito legal poder fazer esse intercâmbio com esses estados. E também conhecendo as bandas, né? Os shows, eles têm um formato de mini festivais. Então, em cada show que os parongas estão fazendo nessas cidades, bandas locais estão fazendo shows de abertura. E aí é muito legal porque você acaba se conectando com essas pessoas do lugar e trocando experiências, assim, muito enriquecedor. Diogo, como é que é vocês abrirem a revista Rolling Stone, a revista Billboard, sei lá, uma coluna do Multishow FM, e ouvir que os Los Porongas é o que de melhor tem acontecido no rock brasileiro contemporâneo nas últimas décadas. Como é que é um negócio desse para vocês, cara? Paz, Alain, esses dias eu estava conversando com um jornalista amigo lá de Belém e a gente está chegando a essa conclusão de que até o peso que tem uma matéria, uma resenha positiva sobre um disco, hoje é bem diferente do que era há 10, 20 anos. Mas a gente se sente muito contente, cara. Assim, para falar a verdade, quando a gente tem o reconhecimento da crítica especializada, assim, é um incentivo a mais, saca? Para a gente continuar sonhando, continuar se dedicando ao que a gente realmente ama fazer, que é a nossa música. Então, assim, é claro que quando a gente entra no estúdio, quando a gente começa a ensaiar, a gente não está pensando no que vão dizer, na crítica que vão dizer. A gente quer expressar o nosso sentimento, fazer a nossa arte. Agora, quando essa arte que a gente faz tem o reconhecimento da crítica, e eu acho que um outro reconhecimento que é mais importante ainda, que é o do público, isso, assim, é como se preenche a roda da fortuna, né? A gente começa criando e termina com as pessoas dando o reconhecimento desse trabalho que a gente teve. Então, assim, a gente se sente muito bem, cara. Hoje, eu acho que a gente está num grande momento da banda, né? O melhor momento da carreira de vocês? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje, assim, a gente é reconhecido por outros artistas, sabe? É bacana estar em São Paulo depois de cinco anos. E dizer que o Dado Vila Lobos é um parceiro de caramba. Eu estava lendo sobre... De estrada. De estrada de vocês. Olha, para mim, o sucesso, para mim, ele... Eu falei assim, cara, estou fazendo um sucesso. Quando eu peguei um mototáxi aqui em Rio Branco, e no meio das viagens, o mototáxi se estolheu para trás e falou assim, Porra, Luz Porongas, eu me amarro. Falei, porra, gente. Que beleza, que isso é um sucesso. Isso é melhor que a Rolling Stone. E eu acho que é legal essa coisa do sucesso, que às vezes as pessoas ficam perguntando, mas quando a gente foi para São Paulo, era muito essa pergunta, mas e aí? E eu lembro que eu disse uma coisa num show, na Concha Acústica, dizendo, olha, não esperem o Faustão nem um milhão. E, de fato, depois de cinco anos lá, a gente percebe, e as pessoas também que acompanham a nossa carreira, a gente percebe que o sucesso é o caminho. O sucesso é a caminhada, né? O sucesso é a gente estar bem fazendo, produzindo, tocando, compondo, encontrando outros músicos, está na estrada. E com você está acontecendo gradativamente. Não é aquela coisa que explode de uma vez, uma banda que faz um grande sucesso e depois cai no ostracismo. Vocês estão trilhando uma carreira muito sólida com Alicerce e embasada nisso, em resenhas positivas e nesse reconhecimento do público. Esse diferencial marca a carreira de vocês? Marca e nos incentiva muito, né? Porque, assim, cara, não vou mentir. É evidente que você quer uma repercussão do teu trabalho, uma boa repercussão do teu trabalho, né? E, assim, eu faço parte de uma geração de acrianos que tudo que era de fora era melhor. Eu me lembro da minha infância. Era o cara que veio do Rio, era o paulista, nada contra, pessoas que vêm para o nosso estado contribuem e tal. Mas eu faço parte de uma geração que parece que a gente tinha vergonha de tudo que era feito aqui. Era o que Nelson Rodrigues dizia que era o espírito de vira-lata, né? É, mais ou menos isso. Uma coisa assim. E aí sair daqui, sabe, com o nosso trabalho, um trabalho concebido aqui, né? Ir para São Paulo e para Santiago, no Chile, e tocar a nossa música e perceber que a música que a gente fez aqui toca as pessoas, assim, sabe? Isso para a gente é o verdadeiro sucesso. Qual foi o melhor show para vocês? Para você, Anson, o melhor show? Aquele que realmente arrepiou, desses últimos tempos? É, o melhor show, assim... Teve um show aqui muito emblemático para o Los Porongas, que foi em 2007, fazia alguns meses que a gente tinha ido morar em São Paulo, né? E a gente voltou para fazer um show com o Dado Vila Lobos, da Legião Urbana. A gente fez um show na Concha, assim, acho que tinha umas 4 mil pessoas. Foi um show muito emblemático para a nossa carreira. Um outro show também foi o show do Mada, um festival que acontece em Natal, o show do Chile, né? O lançamento do disco em São Paulo também. Foi um show incrível. Do segundo depois do Silêncio. Do segundo depois do Silêncio. Por falar nisso, tem um vídeo, tem um clipe para os fãs dos Porongas, tem pergunta dos fãs aqui, legal, de mais. Foi o nosso primeiro clipe, cara. Primeiro clipe no Gazeta Entrevista. Põe no ar, produção. Você fala tanto, mas não sabe nada Esse nosso filme nunca terminou Ninguém viu o final Você sabe tudo Eu me desespero E o que eu não tolero Você inventou Insistiu Esqueceu Desligou Quem nunca fez o mal Não vai pedir perdão O amor só não me satisfaz Quando muito é muito pouco Quantos discos você vai ouvir E quanto sua cabeça ainda aguenta no final Silêncio na estrada É quase pouco Uma honra para mim tocar o clipe de vocês aqui. De bem, quando eu preparo uma surpresinha para vocês, até não esperava, não, né? A gente ficou bem emocionado. Foi tanto trabalho para fazer esse clipe e ele surgiu exatamente desse encontro com pessoas instigadas em fazer a coisa. O Azolme falou aqui em off que vocês passaram um grande tempo. Foi quase um dia para fazer o clipe. Foi um dia, cara. A gente gravou em um dia. Num frio desgraçado. A gente estava fazendo tipo 9 graus em São Paulo no dia. E a gente teve que acordar muito cedo porque a gente passou o dia inteiro na locação do clipe. E o clipe bom de ver, bom de assistir, gostoso. Tudo a ver com a música. O Giovano Escarante Cesarotto, fanzaço de vocês. Olha o que ele diz aqui. Vai dizer para o Brasil inteiro que ele precisa se conhecer melhor. Vai dizer que o Rio Grande do Sul precisa saber direito onde fica Roraima. Vai dizer que São Paulo precisa ter noção que o Acre existe. Vai dizer que o Brasil precisa se encontrar. Segundo estas palavras proferidas na gravação do DVD de vocês, alguma coisa mudou em relação a isso? Diogo Soares. Foi bacana ele lembrar disso, cara. Porque foi uma coisa que eu disse de uma maneira tão espontânea e nem lembrava. Ele realmente lembrou da fala toda. Cara, eu acho que está mudando. E eu acho, sinceramente, que é através da cultura, através da música, através da arte, que a gente vai entender melhor a nossa identidade. O Brasil é um país muito diverso. É um país continental com muita diversidade cultural. Então, eu acho que, enquanto a gente não reconhecer que a gente é preto, que a gente é índio, que a gente é europeu, que a gente é latino, a gente está distante disso, sabe? Eu acho que ainda falta muito. A gente vira as costas para os países latinos, né? Mesmo a gente aqui no Acre, né? Quase não tem uma relação com a Bolívia ou com o Peru, a não ser quando é do nosso interesse comprar alguma coisa lá em Cobirra, né? Então, assim, eu acho, sinceramente, que isso está melhorando, cara, na medida em que mais pessoas estão celebrando a sua identidade, sabe? Estão fazendo música, estão fazendo arte. E é por isso que nessa turnê a gente, a nossa grande vontade é de depois fazer um documentário, sabe, com os artistas locais que estão se apresentando junto com a gente. Porque eu acho que essa é uma das formas do Brasil se reconhecer, reconhecer as diferenças. E só assim, velho, o preconceito vai acabar. Porque a gente acha que o brasileiro não é preconceituoso. Mas isso é uma bobagem. O preconceito é grande. Uma outra fã de vocês, por e-mail, a Andréia, perguntou o seguinte, cadê o João Eduardo? Cadê o João, que eu vi, inclusive... O João está morando embaixo da casa do João. O João está na minha casa uma hora dessa, que a gente mora junto. Mas saiu da banda, o João. O João saiu da banda sete meses atrás, dez meses atrás. O João estava numa outra sintonia, assim, continua na sintonia da música. Não, eu vou dizer a verdade. Eu vou dizer o que aconteceu. Você viu no clipe, o João fazendo a barba, cuidando do visual, e o cara fica desse jeito. É, exatamente. Pô, o que é isso, meu irmão? Aí o João disse, ah, o João, peraí. Mas o João, mas o João, ultimamente, o João, ele se envolveu muito com a produção fonográfica. O João sempre foi um cara que gostou muito de gravar, de produzir. E ele está vivendo isso de uma maneira muito intensa em São Paulo, né? Mas ele está seguindo a carreira artística também? Ele está seguindo a carreira artística, ele continua músico, músico talentosíssimo. Está tocando, é guitarrista da banda de um amigo nosso, um amigo paraense chamado Saulo Duarte. Tem um trabalho super legal, inclusive está lançando um disco novo agora. Ele é guitarrista fixo dessa banda. E vive fazendo participações em shows de bandas, de amigos nossos. Mas ele está focando muito nessa questão da produção musical. Ele, em parceria com um outro amigo nosso, músico também, eles montaram um estúdio, que inclusive é onde a gente mora, né? Nós moramos juntos até hoje. Fazendo aquele macarrozinho. É, cara, ele ainda não deu grana para pagar uma... Uma cozinheira, a gente tem que ir para a cozinha fazer comida ainda. Gente, no sábado, amanhã, o show é no Clube Flores em Brasileia, no domingo. Na verdade, não é no Clube Flores. Mudou. Mudou. É no Palhoça. No Palhoça. É no Palhoça. Na cabeça da ponte. Na cabeça da ponte. Ah, então não vou mais dizer que não. E é o nosso primeiro show em Brasileia. Ô, Jac, você mandou aqui... Já mudou, Jac. Deixa o menino falar, então, se não vou dizer errado. Alano, para a gente é, assim, é muito bacana estar aqui no teu programa, assim, que tem uma grande audiência, assim, para falar desses shows que a gente vai fazer aqui. E, assim, desse show de Brasileia, que vai ser sábado, né, assim, dia 7, a partir das 17 horas, lá no Palhoça, com a abertura do Caldo de Piaba, participação especialíssima do nosso amigo Alamucario. Do rei de Brasileia. Do rei de Brasileia, Alamucario. El imperador de Brasileia. El imperador. Não, porque, em termos de popularidade, Los Pornondas em Brasileia, vai frente ao Alamucario, nada. E aí, como nós soubemos disso, automaticamente já convidamos o Alamucario para fazer uma participação no nosso show, porque a gente queria garantir o público. Claro. E vai ser o nosso primeiro show em Brasileia, então a gente quer convidar todo mundo de Brasileia, de Epitaciolândia, de Cobirra, para se divertir com a gente. Que horas? A partir das 17 horas, lá no Palhoço. E nesse momento, rapidinho, nesse momento, sabe, super especial, a gente acompanha, ou acompanha, tudo o que acontece no Estado, a gente acompanha o que aconteceu com Brasileia, com a enchente do Rio, e a gente sabe que a cidade toda está num movimento muito interessante de reconstrução. Exatamente. E o show é para trazer essa alegria. Uma trilha sonora, para a galera continuar trabalhando e reconstruindo a cidade. Dia 8 é na Concha Acústica, esse está certo. É, domingo na Concha Acústica. Beleza. Vamos voltar à nossa casa, onde o Anzolo estava lembrando hoje, porque o nosso primeiro show foi na Concha. Em 2003. Em 2003. E aberto ao público. Aberto ao público, é assim, vai ser um reencontro. 0800. 0800. De grátis. De grátis. Com o caldo de piaba e os discordantes e participação do Rony Blue, vocalista do Matanguari Blues. Gente, o nosso tempo está estourado, é porque quando eu começo a conversar com os meninos, eu perco a noção, é muito legal, é delicioso. e para finalizar, eu quero que o Diogo toque para a gente, mas só me responde a última pergunta desse internauta aqui. O Giovano diz assim, a percepção musical vem mudando muito nesses últimos anos. Um patético refrão monossilábico é muito mais interessante para a mídia do que a esplêndida poesia de um rock estilo Legião Urbana. Sabemos que algo que seja superficial e fácil de entender. como vocês veem esse cenário em rápidas palavras? O Tietê Tietê está com os dias contados, eu acredito nisso. Se Deus quiser. Diogo Anzol, obrigado pela vida de vocês. Obrigado a você, meu irmão. Muito obrigado pelo espaço. Show de bola. Sempre é um prazer ter vocês aqui. Irmão, obrigado. Diogo, prazerzão, cara. Não tenho o que dizer. Para vocês de casa que nos assistiram até agora, muito obrigado pela audiência e o carinho. Um beijão a todos, fiquem com Deus e com ao vivo o Diogo Soares e Jorge Anzol. Los Porongas! Pensei no que me interessa e dei a minha pressa um longo passeio. Eu sei, eu sei o que não tem preço Se nós estamos no começo Eu vou abrindo as portas Olha quantos homens vão Olha quantos homens vêm Olha tantos homens são Você também Subindo até lá tem Sonho na Porto Geral Gente a se encontrar Ninguém igual Bora Brasileia Sampa de Sipa Meu Eu vou abrindo as portas Eu vou abrindo as portas Eu vou abrindo as portas